Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mais um Mistério. Se você ainda não me conhece, meu nome é Samuel e você está convidado para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que é muito importante aqui para os vídeos do canal e também para o crescimento do canal. Lembrando que a gente sempre traz vídeos que realmente aconteceram e também lembrando que nem o momento eu vou estar desrespeitando a vítima e nem a família da vítima. O caso de hoje se passa na África do Sul envolvendo vários assassinatos. A pessoa responsável por tudo isso se chama Rosemary N. Delovu, que nasceu na cidade de Tembiça, localizada na província de Gauteng, na África do Sul, no ano de 1978. Ela teve uma infância normal e se formou no ensino médio. Durante a sua vida adulta, ela foi descrita como uma mulher comum. Rosemary entrou no serviço de polícia sul-africano, onde se destacou e logo foi promovida a sargento. Embora ela fosse considerada uma profissional respeitada, os colegas também diziam que ela era viciada em jogos de azar e que, às vezes, não ia no trabalho para evitar agiotas. Em 2011, a Rosemary conheceu um homem chamado Maurici Mabassa e eles começaram a namorar. Maurici, ele trabalhava na Embaixada dos Estados Unidos e era conhecido por ser um homem gentil e generoso. Ele cuidava fisicamente e financeiramente dos seus três irmãos e também da sua mãe idosa. Maurici e Rosemary pareciam ter um relacionamento relativamente feliz, embora fosse conhecido por ter algumas briguinhas. Rosemary e Maurici ganhavam um bom dinheiro em seus trabalhos, mas os dois gastavam esse dinheiro de maneiras diferentes. Maurici ajudava os membros de sua família, já Rosemary gastava com ela mesma em seu vício em jogos de azar, em vez de ajudar seus irmãos e sua mãe, que eram mais pobres. E muitos dos seus familiares viviam literalmente na pobreza. Devido às condições de vida de seus familiares, ela disse que eles deviam obter um seguro de vida e se ofereceu a pagar pelo seguro, pois ela tinha um emprego bem remunerado. O seguro de vida foi feito para vários membros da família, incluindo o seu primo chamado Madala Witness. Mas o que os familiares não sabiam é que a Rosemary era beneficiária nas apólices de seguros. Em março de 2012, Madala Witness desapareceu sem deixar rastros. Como a família de Madala vivia na pobreza, então não tinha câmeras, não tinha celulares e não há nenhuma foto de Madala. Madala era muito próximo de sua família e quando ele desapareceu foi um sinal muito preocupante para a família. Rosemary liderou uma busca por seu primo desaparecido, mas infelizmente essa busca não durou muito tempo. Logo após o início das investigações, o corpo de Madala foi encontrado a poucos quilômetros de distância na cidade de Olifantesfointen, ao norte de Tembiça. Na autópsia foi descoberto que a causa da morte foi por traumatismo craniano. Ele foi espancado até a morte. Infelizmente, aquela região é considerada as terras de classe baixa da África do Sul. Ele foi apenas um dos muitos assassinatos que ocorriam naquela área. A investigação infelizmente foi considerada uma perca de tempo e dinheiro. Madala foi sepultado em março de 2012 e apesar de Rosemary ter feito o seguro de vida pela Madala, ela quase não contribuiu com os custos do funeral. Apesar de ter recebido 6.500 dólares pela morte de Madala, a Rosemary só ajudou com 13 dólares no funeral. Um ano depois, em junho de 2013, Audrey Ndlovu, a irmã de Rosemary, estava tendo um dia normal até que a Rosemary ligou para ela convidando-o para jantar com ela à noite. Audrey disse que sim, então ela convidou a Rosemary para vir até a casa dela para jantar naquela noite. Rosemary foi até a casa de Audrey como combinado. elas jantaram e segundo Rosemary, após o jantar, ela foi embora para sua casa. Rosemary disse que no dia seguinte ligou para Audrey, mas não conseguiu falar com ela, então ela alertou a polícia. Audrey foi encontrada morta em sua casa, ela havia sido envenenada e estrangulada. Audrey havia feito apólices de seguro de vida e funeral, e as apólices de seguro de Audrey deram em torno de 45 mil dólares, e novamente Rosemary foi a beneficiária. E assim como no assassinato anterior, esse mal não foi investigado. Ainda em 2013, Zanelli Mota, sobrinha de Rosemary, foi encontrada morta por espancamento, uma morte pela qual Rosemary recebeu cerca de 7 mil dólares. No ano de 2014, a Rosemary engravidou e deu à luz a uma menina chamada Makanani. Rosemary e Maurici amavam Makanani, mas aos poucos o casamento de Rosemary e Maurici começou a ser um casamento turbulento, e as coisas estavam tão ruins que por muitas noites o Maurici desaparecia. Até que em outubro de 2015, o Maurici realmente desapareceu. Rosemary disse que eles tiveram uma discussão e ele saiu de casa como de costume, mas não voltou mais. Rosemary disse que ficou preocupada e ligou para o irmão de Maurici para saber se ele tinha notícias de Maurici, mas o irmão dele disse que não sabia de nada. Por isso, Rosemary disse que foi até a delegacia para comunicar o desaparecimento. E infelizmente, Maurici também foi encontrado morto. O corpo foi encontrado jogado numa estrada deserta com mais de 80 facadas. E assim como antes, esse caso também foi deixado de lado. Com a morte do Maurici, a Rosemary recebeu em torno de 8 mil dólares. Com todas essas mortes na família de Rosemary, certamente haveria suspeitas. Algo estava errado. Mas, estranhamente, a polícia não desconfiou de nada. Em abril de 2017, o sobrinho de Rosemary, chamado Miami Machada, queria ir até a cidade de Pretória. E Rosemary se ofereceu para levar ele até a metade do caminho. Ele ficaria num posto e a partir daquele posto ele pegaria uma carona. Miami então concordou com a proposta da tia, mas no dia seguinte ele foi encontrado morto. Rosemary disse que deu a carona para Miami e deixou ele num posto. Depois ela foi embora. Na pólice, Rosemary foi listada como parceira de Miami, o que era bem estranho, pois ele era seu sobrinho. A seguradora então solicitou documentos que comprovassem isso e como Rosemary não conseguiu apresentar nenhuma prova de tal relacionamento, o pedido foi rejeitado e Rosemary não recebeu nada. Em 24 de janeiro de 2018, outro sobrinho de Rosemary chamado Brillian Machego foi encontrado morto. Ele tinha sido visto um dia antes com Rosemary. Ele morreu de ferimentos na cabeça. Como das outras vezes, Brillian também tinha a pólice de seguro de vida em seu nome e a beneficiária era Rosemary. Na pólice, Rosemary foi listada como sendo mãe de Brillian. No entanto, como ela não tinha como comprovar isso, o pedido também foi negado. Como esses últimos dois pedidos foram rejeitados, Rosemary começou a ficar desesperada, porque ela queria mais dinheiro. Então ela decidiu que mais pessoas deveriam morrer. Dessa vez, ela foi buscar a ajuda de um criminoso chamado Enjabulo Kunene. Ela o abordou com um plano para matar a sua irmã Joyce e seus cinco filhos. E o mais novo deles tinha apenas seis meses. Mas até o criminoso Kunene ficou chocado com o pedido e ele resolveu não seguir em frente com o plano. Kunene então foi até a polícia e comunicou o plano que Rosemary tinha em mente. Em resposta disso, a polícia usou ele em outro plano para pegar mais provas. O plano era bem simples. A polícia colocou uma câmera de vídeo no carro de Kunene e o plano era atrair Rosemary para o banco do passageiro, sem querer que ela confessasse seus planos. Kunene ligou para Rosemary perguntando se ela poderia encontrá-lo para acertar os detalhes. Mas ela concordou e foi até ele. Rosemary concordou em mostrar para ele onde sua irmã e os filhos moravam. E também falou como ela queria que eles fossem mortos. Rosemary então caiu na armadilha. E a câmera pegou ela falando sobre os planos de assassinato. Rosemary foi presa momentos depois. Ela então foi julgada por seis acusações de assassinato. Rosemary lucrou cerca de 1,4 milhões da moeda local da África do Sul, de vários pagamentos de seguros totalizando cerca de 90 mil dólares. Rosemary negou qualquer envolvimento nesses assassinatos. E durante o julgamento respondia as perguntas com raiva e grosseria. Ela também ficou com raiva dos jornalistas simplesmente por eles estarem gravando ela. Em outubro de 2021 ela foi considerada culpada de todas as acusações. E ela foi condenada a seis prisões perpétuas. E hoje ela se encontra presa e vai ficar o resto da sua vida atrás das grátis. Pessoal esse foi o caso da Rosemary que aconteceu na África do Sul. Deixe nos comentários o que você achou desse caso. Deixe seu like, se inscreva no canal que é muito importante aqui para nós. Vou ficando por aqui e até o próximo domingo.